Como limpar a memória cachê? Vem cá que eu estou a te explicar. A memória cachê ou o espaço cachê, como é escrito atualmente, é uma memória onde fica todo o nosso histórico, o nosso andamento dentro da plataforma do Quai, por onde a gente passa. Então tem os dados cachê, que é por onde a gente passa, e tem a memória de vídeos, que tem vídeos que ficam com a memória salva aqui dentro do app da plataforma. O ideal é que você sempre esteja com a memória cachê limpa. Por quê? Porque muitas vezes o fato do Quai estar armazenando os caminhos por onde você passa, ele pode estar bugando algumas outras ferramentas que você tem aqui dentro do Quai. Então o ideal é sempre manter o cachê limpo para não sobrecarregar as funções da plataforma. Para fazer isso, basta você ir ao seu perfil, clicar nos três pontinhos, vai clicar em configurações, depois vai clicar em espaço de cachê, e aqui você vai clicar em limpar. E vai ficar tudo zeradinho aqui em cima. E vai ficar tudo zeradinho aqui em cima. E vai ficar tudo zeradinho aqui em cima. E vai ficar tudo zeradinho aqui em cima.